Seja bem-vindo a Rádio da Costureira, o primeiro podcast do Brasil feito para costureiras, estilistas, bordadeiras e amantes da moda sob medida. Apresentação em alto astral com a youtuber Fernanda Hertel. Começando mais um podcast aqui na sua Rádio da Costureira, o lugar favorito das costureiras deste Brasil. Um espaço para a gente falar de moda, costura, modelagem e muito mais. Sempre de forma descontraída, levando informação de qualidade para vocês. Com essa conversa aqui, um bate-papo entre amigas, daquilo que a gente mais gosta de falar, que é costurar. No episódio de hoje, vamos falar de uns errinhos de costura chatinhos, que a gente comete principalmente quando a gente está começando a aprender a costurar. E para falar disso com a gente, no episódio de hoje, temos uma convidada muito especial, que é professora de costura, da escola de costurar, youtuber e blogueira de costura, e ela ainda canta, Diana DeMarc. Cantar é apelido, né? Eu brinco. Prazer, pessoal, estar aqui. Eu assisti o vídeo. Você cantando, muito bom. Ai, muito obrigada. Um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Fernanda. Sabe que quando é para falar sobre costura, realmente a gente não paga para isso, né? É sempre um prazer. Pois é, a gente fala de graça na fila do banco, vai comprar o pão na padaria, está falando, está falando. Qualquer pessoa que encontra já sai falando de costura. Como é que pode, né? É um vício. Bem isso. Até os filhos estão virando costureiros, já de tanto ouvir. Isso, o marido. Outro dia eu perguntei para ele, você sabe o que é uma cava, um viés? E ele já vai pegando por osmose. De tanto que eu falo, ele já está sabendo dos assuntos. É bem assim. Seja muito bem-vindo aqui na Rádio da Costureira. Eu sempre acompanho os seus vídeos. Eu acho que de todos os trabalhos que você faz, o que eu consigo acompanhar mais são os vídeos mesmo. Mais do que o blog, os textos ou as redes sociais, eu assisto os vídeos. E uma coisa que eu reparo muito é que você tem um contato muito próximo com as pessoas. A gente se identifica com o que você fala e se sente, como é que eu posso dizer, muito próximo mesmo, identificado. A gente percebe, a gente pensa assim, poxa, tudo que eu passei, eu acho que essa pessoa passou também. A Diana vai me entender. E foi por isso que eu pensei nessa pauta aqui para a gente hoje. Vamos falar aí dos erros de costura que a gente já passou. Todo mundo passa. Mas agora sim, falando com a galera que está ouvindo a gente, que está começando a costurar também. Eu acho que é uma oportunidade delas repensarem ali. Ficarem calmas, porque acontece com todo mundo. Está todo mundo no mesmo barco. Exatamente, acho que isso que acaba gerando identificação com as pessoas. Porque muitas vezes a gente se coloca do outro lado, fazendo vídeo, dando aula. E a gente tem uma tendência a não querer mostrar o que erra, não querer mostrar esse lado. Mas muito pelo contrário, a gente tem que mostrar o que dá de errado. Semana passada mesmo, eu cometi uma barbeiragem ali e fui, mostrei no Instagram. E percebo que isso realmente gera identificação com as pessoas. Então acho que é importante a gente falar disso mesmo. Eu fiz um vídeo recentemente falando de 10 tecidos, né? Mostrei uns 10 tecidos diferentes, blá, blá, blá. Um deles foi o gazar, muito lindo, maravilhoso. Fui costurar o bendito. Menina, estava num dia ruim. Só sei que no final das contas eu descosturei, costurei, descosturei, descosturei, descosturei. Sabe o que eu fiz? Passei a tesoura, não aguentava mais. Cortei. Cortei o tecido no meio. Falei, chega que eu não quero mais ver você. E isso acontece. Sim, é, nessas horas eu tenho vontade de chorar mesmo. É, por mais que a gente tenha experiência e autoconfiança também, que eu acho que costura é uma coisa que mexe muito com o psicológico da gente. Parece uma atividade, assim, comum, banal. Você senta, costura. Não é um ofício mecânico, exatamente. Envolve também muita superação. Como é que pode, né? E é bem assim. E é a felicidade e inspiração. É uma série de coisas que não tem nada de mecânico. Pois é, quem trabalha na indústria e fica ali fazendo sempre uma mesma coisa, até pega esse lado mais mecânico da costura. Mas a gente que produz pra nós, ou então pras clientes que tem esse toque de criação, essa independência de fazer, né? Realmente envolve muita coisa. E vamos começar os nossos errinhos. Um primeiro erro que eu acho que acontece, muito acontece demais, é a gente começar a costurar com altas expectativas. É aquela roupa que você vai usar naquele dia especial, não vou costurar. Nunca colocou uma linha na agulha, mas vai costurar a primeira roupa, vai ficar perfeita. Eu vou numa festa, eu vou não sei aonde, vou arrasar. E isso, nossa, acaba com a gente, né? Porque às vezes não dá certo. Não, e a pessoa assiste o vídeo na internet, ela vê, é tão fácil, é tão fácil, simplesmente acontece ali. E gera realmente essa expectativa de conseguir fazer uma peça cheia de elaboração. Mas o que acontece é que quando a gente pega na máquina, a gente não consegue nem costurar reto no início. Quanto mais fazer as curvas, quanto mais juntar as coisas. Então, realmente essa expectativa é um erro. E a pessoa também às vezes escolhe um tecido que não ajuda, escolhe um modelo cheio de coisas. Ah, a gente é assim, né? Por que a gente faz isso? Mas é principalmente porque no início, quando a gente não tem experiência, a gente não conhece o tecido, não sabe como ele vai se comportar. Às vezes não sabe juntar o molde certo com o tecido certo, certo para aquele caimento. E tudo isso vai ajudando a causar esse erro que já, em muitos casos, faz a pessoa desistir aí já. É, ela já começa logo de início, não deu certo. E a roupa fica feia, né? A primeira roupa fica feia. A minha primeira roupa que eu fiz de tecido plano ficou com um encaixe do recorte princesa tão esquisito. A mesmo tempo que estava sobrando, se eu diminuísse, a curva estava tão esquisita. Ora, para terminar, ainda coloquei as estampas de cabeça para baixo. As flores do meu jardim estavam tudo de ponta cabeça. Não, isso é acabamento. Quando eu peguei as minhas roupas, as minhas primeiras que eu costurei, eu não me acredito, mas não dá para acreditar. Agora, mesmo cheio de erro, mesmo cheio de torta, tudo que tem errado, eu sentia tanto orgulho. É verdade. Acho que isso é uma diferença da pessoa que vai seguir em frente ou não, porque mesmo não estando perfeita, você ter a capacidade de se apaixonar por aquela peça tortinha, estranhinha, cheia de ponta, e você se apaixonar por ela. Isso é muito delicioso esse começo. Por mais que a gente tenha noção de que a peça não está perfeita, que a gente se critica nessa hora, a gente também tem que ter carinho por aquilo, porque a nossa evolução não é comparando a nossa peça tortinha com uma peça de loja ou de uma costureira já experiente. O nosso meio de comparação somos nós mesmas. O que antes a gente não sabia fazer, que era uma costura reta, e agora já está melhorando. Aí a gente consegue achar orgulho nisso, mas é difícil. Isso é um grande problema mesmo, você querer se comparar, principalmente, esse mundo da internet, a gente posta as fotos e o aluno vai lá e não consegue atingir o mesmo objetivo e querer comparar. Não tem como comparar. Isso é um grande erro também de iniciante. É, a gente faz muito isso, sim. Porque as expectativas são altas e esse negócio de querer usar a peça e de poder dizer ai, fui eu que fiz, porque é um processo muito legal, é tudo muito gostoso. Mas na primeira coisa que der errado, você se frustra ali numa cadeia. É a frustração de que a sua roupa não ficou igual a da outra pessoa, é a frustração que você não vai poder ir na festa com ela, é a frustração que você não vai poder exibir para todo mundo, porque não tem graça nenhuma você fazer uma roupa maravilhosa e ninguém vê. Certo? Certo. Nós somos costureiras e egocêntricas. É isso. A gente tem que admitir. E exibida colorida. Isso, muito. Aí você põe umas pedrarias assim, brilha ainda. Ah, nossa. Mas faz tão bem para a cabeça, né, costurar. Se bem que se a gente se estressar faz muito mal. Mas é gostoso demais, é gostoso demais costurar. Essa fase é muito boa do início. Sim, e é muito gostoso também, depois que você passa por esse início, você conseguir comparar suas peças com você mesma e ver sua evolução, ver que você é capaz. Porque eu acabo recebendo mensagens, assim, de gente dizendo que, ah, eu não sou capaz. Isso não é legal. É legal você... Por isso que você não deve comparar com os outros. Você tem que seguir o seu caminho, no seu tempo. É, eu acho que em qualquer coisa da vida, a pessoa olhar para dentro de si e não acreditar em si mesma é muito ruim. Ela pode ter consciência de que ela é bem iniciante, ela pode ter consciência de que ela não sabe realmente nada, mas achar que não é capaz é muito perigoso, né, muito profundo. E ninguém deve pensar assim. Ninguém deve se colocar nessa condição. Acredita que você é capaz, sim. Vai demorar. Às vezes, assim, algumas pessoas apresentam mais facilidade do que outras. Às vezes a gente ensina para uma pessoa que nunca fez nada na vida e ela desenvolve. E já outras não conseguem sair do lugar ali por um bom tempo. Vão aprendendo devagarzinho, mas isso é um processo. Cada pessoa tem seu jeito. E isso é uma coisa que começa até mesmo nas estruturas ali da infância, como a pessoa desenvolveu coordenação motora, noção, assim, de espaço. Todas essas coisas. Às vezes a gente acha que é bobagem, né? A gente bota um filho na escola com três anos, leva ele para o maternalzinho para rabiscar na linha pontilhada. Mas é ali que se forma esse tipo de coisa. É curioso, né? E a gente usa isso para outras áreas da vida. Então, ninguém tem que ficar se frustrando, não. Tem que aceitar ali a forma como aprende, né? Com certeza. Todo um processo. E agora, um segundo erro, que a gente também faz bastante, que é ter apego ao bendito do tecido preferido. É, não é fácil. Às vezes é um tecido tão especial, né? Que a gente acaba criando apego. Pois é. E a gente, quando é costureira iniciante, o que a gente faz? Não sei se com você foi assim, mas comigo foi assim. Antes de eu comprar a primeira máquina, a gente vai comprando o que é mais baratinho primeiro, né? Que a máquina é um valor mais alto ali para a gente comprar, a gente está juntando o dinheiro da máquina. Mas aí é um tal de comprar o alfinete, comprar a linha e compra o tecido. Aí você compra outro tecido. Aí você compra outro tecido. Aí você compra outro tecido. E acaba que quando você vai começar a costurar, como a gente tem consciência de que não vai acertar de primeira, a gente sabe que aquela primeira peça vai ficar meio esquisita. E aí, poxa, vai ficar uma peça esquisita com o meu tecido bonito. Aí a gente não começa a costurar com medo, com receio de estragar o tecido. Gente. Acontece isso. Não só para iniciante. Até depois a gente tem esse apego com o tecido e nunca acha o projeto ideal e fica guardando esse tecido. Pois é. Ah, eu tenho tecido guardado. Eu tenho que confessar. Não, porque um dia vai chegar a hora dele. Não, porque eu vou achar um modelo que vai combinar com essa estampa. Ai, que tristeza. E a gente se frustra. Parece uma bobagem, mas a gente se frustra. E quando a gente tem uma peça que tem um recorte ali, direito e esquerdo. Aí a gente é iniciante e corta dois direitos. Não corta um direito e um esquerdo. Ai, que tristeza. Nem fala. Às vezes erra a manga. E fica uma manga para cima, outra para baixo. E olha, acontece de tudo quando a gente é iniciante ou quando está com excesso de confiança. Pois é. É, eu já passei pelas duas coisas. Tanto pelo receio. Tanto pelo receio de, ai meu Deus, não vai dar certo. Ai, aí não faço. Ou então, caraca, hoje eu vou arrasar, vou costurar muito. Costurei errado. Cortei errado. Perdi o tecido. Como é que pode, né? Acontece em todas as famílias. Não tem diferença. Que bom, né? Que bom, porque a gente se sente um pouco melhor. Isso que eu falo sobre identificação também, porque acontece em todos os ateliês, as máquinas de costura no cantinho da sala, não importa o que você tenha, vai acontecer erro. Pois é. E nessa hora eu acho que a gente tem que investir ali na calma, na concentração, pensa de novo. Eu acho que uma coisa que costureira aprimora bastante é o processo em passos, né? Porque a gente olha ali para o tecido, bom, passo um, cortar. Passo dois, costurar. Às vezes tem que fazer um franzido, então a gente vai alinhavar. Eu acho que esse raciocínio de fazer a costura, já premeditando o próximo passo, é uma coisa que toda costureira iniciante tem que ver. Se eu estou colocando aqui no meu tecido para cortar, o meu tecido querido, o meu tecido favorito, a parte superior aqui do meu molde, da blusa, eu tenho que já premeditar onde que eu vou encaixar a manga. Eu já tenho que pensar que eu não posso encaixar a manga de cabeça para baixo se por acaso for uma estampa que tem, né, pé. A estampa tem o lado certo. Então, assim, esse raciocínio de passo a passo, toda costureira tem que exercitar. E porque até, a gente está falando aqui do corte do tecido, mas depois a gente utiliza esse raciocínio na hora da montagem também, quando a gente quer fazer uma coisa embutida. Eu não quero que apareçam as costuras, eu quero que o acabamento fique perfeito. É esse raciocínio aí do passo a passo adiantado que a gente tem que utilizar, né, é isso que vai facilitar a nossa vida. Com certeza, isso é uma coisa que a gente vai adquirindo também, porque a gente vai adquirindo também a necessidade, porque no início você faz uma peça e você não tem uma grande necessidade de um acabamento perfeito, porque você não consegue nem visualizar essa necessidade. Aí, depois você adquiriu um pouco de conhecimento, você já entendeu essa parte da montagem, aí você já não se satisfaz mais com aquilo que você fazia. Aí você começa a buscar o novo. E tudo isso é uma construção. Então, é importante mesmo você parar para pensar, para fazer seu cálculo, fazer seu planejamento, porque a chance de frustração diminui. E o projeto é feito mesmo, assim, no passo a passo. Não tem como você chegar no último estágio da costura sem ter passado por todos os anteriores. Sim. E se o tênis não ficar legal, a chance de dali em diante, o negócio começar a desandar, aumenta. Então, é importante também esse cuidado com todos os passos. É, então a gente já está entrando aí já no terceiro erro que a gente comete bastante, que é queimar a etapa. Porque é uma tal de uma ansiedade, menina, que tem que acabar logo a roupa. E a gente queima a etapa. Sim. Até porque a gente tem partes favoritas, né? Não sei você, assim, mas... Eu tenho. Então, eu também. A gente tende a querer ir para a parte favorita, que é onde gera mais prazer para a gente. Gente. Dificilmente alguém vai ter a parte favorita de alinhavar. É, costureira é tudo igual, né, menina? São muitas de endereço esses negócios, essas mulheres que costuram. E homens também, né? Os meninos também costuram. A gente tem que... Que mesmo nas partes que não são tão favoritas para a gente, como desmanchar, né? E outras, é importante a gente não queimar essas etapas. É, desmanchar é uma coisa que a gente tem que se acostumar a fazer. Não pode ter preguiça, não. Não é perder tempo, né? É que é ruim mesmo. Porque às vezes você começa... Você falou do gazar antes. Você vai começar a desmanchar um tecido como esse, costura, desmancha. Você começa a perder o tecido, o próprio tecido se desmancha, não só a costura que você fez. Não é uma coisa legal, é chato fazer. Mas é importante a gente ter consciência de que faz parte do processo. E às vezes a gente não só tem que fazer um alinhavo ou desmanchar alguma coisa, exatamente porque deu errado. Mas porque fazendo aquele ajuste vai passar a dar certo. Às vezes uma costura que a gente adianta um pouquinho mais pra frente, dois, três pontinhos. A gente vai lá, desmancha aqueles pontinhos e agora a costura já se assenta. Tem todas essas coisas. E esse lance do gazar aí, o negócio foi mesmo passar a tesoura. Eu embolei assim, creio. Porque eu tava tentando há tanto tempo ir desmanchar, vai fazer de novo. Que se a peça continuasse inteira, eu sei que eu ia continuar desmanchando e tentando de novo. Porque você entra num círculo, você fica no vício. Aí o que eu fiz? Eu falei, eu não aguento mais essa jossa, vou cortar. Aí cortei pra eu não virar escrava dela. Porque também tem isso. A gente tem que saber os limites das coisas, né? Porque desmanchar é muito bom. Mas se você sente que não tá indo pra frente, pelo amor de Deus, joga aquele raio no lixo e começa outra coisa. Sim. Ou então também deixa pro dia seguinte, né? Deixar pro dia seguinte é muito bom. Com certeza. Dissipa energia, né? Eu acredito muito em energia. Eu acho que quando a gente tá muito nervoso, tudo que é material responde a gente. Ah, máquina encrenca. Sim. Agulha quebra. Sim, tudo se envolve. Então você vai comer uma banana caramelizada, que nem eu falo. Vai comer um chocolate, vai dar uma volta, deixa passar. E aí volta pro projeto. É, eu também faço isso. Ou então meto a tesoura mesmo. Mas foi esse negócio de gazar, foi exatamente isso aí que você falou. O tecido não tava aguentando mais na minha mão. Sim. Porque ele é muito fininho, né? Transparente. Eu falei, não, vou fazer uma costurinha francesa. Todas as vezes a costura saia pelo lado errado da pence. Então a costura, ao invés de estar do lado avesso, ficava do direito. Como é que eu ia usar a roupa pra costura pra fora? Aí eu ajudava. Aí eu fazia de novo. Uma dica de ouro pra iniciante. Não comece com gazar. Não comece com gazar, por favor. Faça com tricoline. Tricoline é o amigo da costureira iniciante. Que bendito. Ah, cortei. Joguei fora. Acabou. Chega. Faz parte também do processo de aprendizado. Faz parte você jogar alguma coisa ou outra fora. Porque, infelizmente, nem tudo vai dar certo. Pois é. Que seja, então, o gazar. Que é um tecido muito bonito, mas chatinho, chatinho. E outra coisa também, esse negócio de não queimar etapa. Às vezes, a linha VAR vai ensinar tanto pra gente. Porque a gente é iniciante, né? A gente vai botar aquilo na máquina. Vai fazer o determinado encaixe ali das pecinhas, do recorte e tal. Mas, como a gente não sabe, muitas vezes a gente não entende que a máquina caminha puxando o nosso tecido, desalinha as coisas. Então, fazer... Você tá tentando encaixar. Aí não vai. Aí você desmancha. Aí você bota na máquina de novo. Aí fica ruim. Aí você desmancha. Então, nessa hora, pense que a linha VAR pode ser a solução pra você. Porque você já segura ali, né, o tecido. A linha VAR segura bem mais do que o alfinete. E já dá uma firmeza ali pra gente. Aí você paca sua costura na máquina e você vai ver que encaixou. A linha VAR nem sempre é andar pra trás, embora possa parecer. É você andar pra frente, você não tá perdendo tempo. Porque é o alinhavo que vai te proporcionar o próximo passo conquistado ali na sua costura, né? Pois é. Quem acompanha meus vídeos, quem me conhece, sabe que eu não sou muito, assim, a pessoa mais alinhavadora dessa costura. Nem eu. Mas tem umas coisinhas, né? Sim, e eu sempre digo, se você não tem a prática ainda, se você não fez isso dezenas de vezes, alfineta, alinhava, não pule processos mesmo. Porque isso vai realmente diminuir a chance de você errar. Mas no início você alinhavava mais? No início da costura? Nunca metida, né? Não. Não é. Mas só que eu errava muito mais, tem que admitir. Ah, sim. E aos poucos fui criando a prática e hoje são poucas coisas que realmente sinto necessidade de alinhavar. Mas foi por base de muito erro, né? Muita costura torta, muita coisa que não encaixou direito. Porque acho que vai muito de personalidade da pessoa também, né? Sim, sim, é verdade. E aí eu tenho uma coisa que eu sempre falo sobre perfeccionismo. Porque tem um perfeccionismo que é paralisante. Sim. Que é aquele que a pessoa, se não tiver perfeito, ela não faz mais, ela desiste, ela para. E esse perfeccionismo é ruim. Também acho, é. Também é um pouco. Tudo bem se no início ficar um pouco torto, se no início o acabamento não ficar 100%, ou se uma manga ficar fofa e a outra não. Tem várias blusas desse jeito do início que eu uso até hoje. Como eu falei, com carinho por elas. Porque a gente tem que fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem à disposição. Mas o perfeccionismo paralisante não é amigo de quem faz corte e costura. Pois é, mais um erro aí de iniciante. Porque a gente tem muita expectativa. Eu acho que toda costureira é meio sonhadora, né? Sonho com aquilo. Ai, porque vai ficar a coisa mais maravilhosa. Eu aprendi a costurar, a princípio, numa confecção, já trabalhando. Eu bordava para essa confecção, né? Então, não estava metida nas costuras. Mas eu estava precisando de um emprego perto da minha casa. Porque só trabalhava longe. Aí eu cheguei para esse rapaz, o dono da confecção, e falei assim, pelo amor de Deus, não é um emprego. Eu não vou colocar uma linha na agulha, mas eu vou aprender. Eu acho que ele sabia da minha teimosia e falou, tá bom, vem. Porque nessa época eu já morava fora, já tinha saído de casa, já pagava aluguel. Então, assim, estava muito difícil para mim trabalhar tão longe do meu bairro. E eu morava no Rio nessa época. Então, imagina pegar um trânsito no Rio de Janeiro. Eu perdi há muito tempo. Então, eu falei assim, cara, me põe para costurar aí que eu vou aprender. Então, o que acontece? Eu não comecei a aprender a costurar para mim, com todo esse sonho, com todo esse desejo ali romantizado. Então, eu acho que isso também me ajudou um pouco. Outra coisa também que me impediu de alinhavar tanto, que eu não alinhavava no início, era que eu trabalhava nessa confecção com peça que estica, malha, tecido que estica, fazia lingerie, vestido das piriguete, tudo. Então, o que acontece? Eu peguei o domínio da máquina, num tipo de roupa, onde alinhavar não é muito necessário. Então, quando eu fui para o tecido plano, eu já estava ali um pouco, já estava bem pra caramba. Eu já sabia costurar, dominava todas as máquinas, beleza. Só que o tecido plano foi uma novidade também pela modelagem, porque não estica, né? Então, a modelagem é totalmente diferente. E aí, vieram os acabamentos com mais segurança. E eu tomei gosto por alinhavar algumas coisas. Tem algumas coisas que eu faço questão de alinhavar, ou então de fazer um pontinho à mão para fechar um fogo. E a gente não pode queimar essa etapa, ou achar que é perda de tempo, né? Mas eu alinhavei, não vou dizer nem muito, nem pouco. Com esse meu histórico, acabou que não foi tão necessário assim, que eu já estava craque na máquina, no encaixe, né? Mas é assim, dependendo do histórico de cada costureira, ela vai sentir ali se é necessário ou não. E se por acaso for, alinhave mesmo. Não, você vai fazer uma manga, fazer o encaixe de uma manga, é uma coisa que é curva para lá e para cá. Não abra mão de alinhavar. Agora, você já está craque em fazer bainha. Uma bainha num tecido plano, cortado reto. Talvez ali já não haja mais necessidade, né? Você vai medindo conforme realmente a tua experiência. No caso da bainha, tudo no fio reto, só deu uma passadinha, né? Só o ferro de passar também ajuda bastante. Passou, alfinetou, pode costurar. Não precisa ficar alinhavando uma barra reta. Mas uma curvinha, às vezes também uma gola, né? A gente quer fazer um decote ali, um tecido que cede. Às vezes alinhavar também pode ajudar, qualquer coisa parecida. Não, e aquela coisa também do excesso de confiança, né? Quantas vezes eu já me sinto tão segura de não alinhavar e depois que faço me arrependo, porque eu tenho que chamar o descosturador. Então, me arrependo. Então, realmente, é importante você não queimar etapas. É, é assim. Cada pessoa tem seu tempo e cada pessoa pega o jeito conforme for. Não, a gente não tem que se comparar com ninguém. Mais uma vez falando, isso daí. Agora, uma outra coisa comum que acontece é a pessoa ter a preguiça de fazer uma peça piloto. Eu não vou dizer assim por uma camisa, né? Uma camiseta sem pence, sem nada, frouxinha. Talvez não seja necessário exatamente uma peça piloto. Mas a pessoa, às vezes, está sonhando com um vestido tubinho, um decote canoa. Não custa nada, né? Fazer uma peça piloto. Sim. Eu, mais uma vez, vou dizer assim que quem acompanha o meu trabalho vai saber que eu não sou também a mais costureira que pilotista. Só que o que eu vejo principalmente, porque eu disponibilizo o molde para as pessoas baixarem e imprimirem em casa, né? E esse molde, ele é feito numa tabela com medidas padrão. Geral zona, né? É, e ninguém é padrão, né? Somos pessoas, somos diferentes uma da outra. Então, eu acho muito importante quando você pega um molde que você não conhece, que você não desenvolveu o molde da internet, é importante você ter esse trabalho de fazer uma peça piloto, até para você começar a se conhecer. Conhecer o seu padrão, né? Às vezes, você sabe que o molde naquele tamanho vai ficar ótimo para você naquele padrão, desde que você aumente um pouquinho aqui na cintura. É, aí eu faço isso. Pois é, eu também, eu já consigo, eu me conheço o suficiente e conheço o suficiente, né? Eu já tenho essa habilidade de conseguir reconhecer isso no molde. Diminui a chance de dar erro na peça final. Mas a pessoa iniciante, que está começando agora, vai pegar um molde na internet para costurar sua roupa, eu digo, faça a peça piloto. Faça o ajuste para conhecer também ali o método e aprender com o próprio corpo. A modelagem tem muito isso, a costura tem muito isso. A gente aprende muito com o nosso corpo. E eu também fazia essas alterações. Eu comecei, tinha molde de revista também. Sim. E é muito bom a gente aprender com o molde pronto. É muito bom, muito bom. A gente vê aí na internet tem, nas revistas tem também. E às vezes você olha assim, caramba, pence? Por que que essa pence existe? E quando a gente é muito iniciante, nem essa noção a gente tem. Que quando a gente fecha a pence, ali ajusta no corpo, seja na cintura, ou o busto, faz o formatinho. Então você olhar o molde pronto, já te dá essa familiaridade ali também, né? E fazer a peça piloto é isso. Eu chamo as minhas peças piloto de monstrinho, porque fica assim, toda rabiscada, toda mexida. E quando o modelo é pouco complexo, eu não faço não. Até porque às vezes eu já tenho o molde pronto daquela mesma peça, eu só faço uma adaptação e eu já sei que vai dar certo. Mas se for uma modelagem, principalmente com decote, decote nas costas, decote na frente, coisa aberta. Alguma coisa aberta, algum recorte muito exposto. Eu sei que eu vou ter que fazer uma peça piloto praquilo. Até porque eu tenho um lado do meu ombro é bem mais caído do que o outro, porque eu tenho uma escoleose sinistra. Sabe o que é, né? Sim, mas é mais uma vez, se conhecendo, né? Você se conhece, você sabe que tem essa necessidade. Coluna de costureira é torta, né? Aí é uma escoleose sinistra. E eu trabalho sentada desde os 12 anos, bordando. Você imagina o quanto, não é? A minha cabeça só pesou pro lado direito. Eu acho que foi por isso. Aí ficou todo. Então eu tenho que colocar esse ajuste na minha modelagem. Não existe pra mim comprar a modelagem de uma peça. Se fosse uma camisa, vamos supor, 38. Pode até ser que dê tranquilo. Mas se for um vestido ajustadinho, eu sei que vai ficar errado no meu ombro. Eu sei que na hora de fechar o zíper nas costas ou qualquer coisa ali vai dar erro. Então eu vou ter que fazer uma peça piloto. Então a pessoa que é iniciante tem que avaliar isso. E as pessoas perguntam também, né? Que tecido fazer pra peça piloto? Você tem algum tecido que você goste mais, assim, seu preferido? Olha, normalmente eu vou no algodão cru. Mas muitas vezes eu acho um tecido que tá mais em promoção, né? Às vezes tem, assim, uma promoção maravilhosa de Oxford. Ah, eu uso. Sim, então eu prefiro. Eu sempre vou no mais barato, né? Só que tem aquilo, né? O Oxford não vinca, né? E às vezes a gente precisa de um vinco, né? Pois é, daí vai no alinhavo, né? É, pois é. Você passa, passa, passa o bicho e o bicho não fica no lugar. Queima o tecido, já aconteceu com você? Já. Ô, ô. Eu tô com ferro aqui de passar aqui em casa. Eu já fiz todas as macumbas da internet pra ver se ele fica limpo. Bota sal. Já viu essa? Bota sal no ferro. Mas nunca deu certo, não. Só você usa ele e tá tudo bem, né? Mas eu tenho recebido aqui no meu ateliê gente pra fazer um programa que eu tô chamando de café de costurar. E eu tenho que dividir o meu equipamento. Então a pessoa pega o ferro da vergonha daí porque tá todo queimado. Ai, meu Deus. Mas sabe que eu acho que eu errei no ferro também quando eu comprei. Ele é aquele que tem tipo um teflon embaixo. Aham. E eu comprei esse ferro quando eu tava casando, no início do casamento. Sei lá. Comprei o primeiro que vi pela frente. Mas agora eu quero trocar por um normal. Um de chapa reta. Dura, de ferro. Sem teflon. Porque eu acho que vai ser melhor. Aqueles antigos, sabe? Preto e vermelho da Black and Dead. Que eram desses. Acho que vai ser melhor. Aí vai, fala o seu ferro. Eu te interrompi. Não, é isso mesmo. Que muitas vezes a gente quer... Usa um tecido que não é adequado, né? E você vai usar o ferro e acaba queimando a peça. Faz parte também. Ainda bem que é peça piloto, né? É. E o lance também do tecido na peça piloto é você usar a imaginação. Porque às vezes você vai fazendo um algodão cru, que é um tecido armadinho. Mas quando você fizer a sua peça definitiva, vai ser, sei lá, no musseline. Pronto. Pois é. Totalmente diferente. Isso que eu ia falar também. É importante você escolher pra peça piloto um tecido que tenha um caimento parecido com a peça final. É, mas se for tecido fino, né? Não dá. Sim, mas sei lá, escolher um setinho, alguma coisa assim, que tenha um caimento mais parecido. Porque senão a chance de você se frustrar também é grande. É, é verdade. É, melhor. Porque você olha ali, hum, acho que não tá bom, não era isso que eu queria. Mas na verdade é o tecido que tá atrapalhando, né? Sim. Pois é. O importante mesmo é você se conhecer. Então, tem que fazer um trabalho de construção também, de você conhecer onde você pode modificar um molde, né, onde você vai modificar ele, digamos, você compra um molde pronto, tem hoje a Marlene Mukai que tá vendendo também, né, esses moldes. Eu tenho. Ah, é? Então, você compra um molde desse, um molde base, assim, que é um molde confiável, só que não vai ficar perfeito em você. Tem que ter essa noção. É. E aí você saber onde você pode modificar ele, em que pontos você pode modificar, e isso não vai prejudicar no caimento do molde, e a partir daí você tem um mundo nas mãos. Até quando a gente faz a base de modelagem, já tirando as medidas do nosso corpo, a gente faz a modelagem do zero, com as nossas medidas. Como eu mostro lá no meu canal, tem um vídeo de uma base, tem um vídeo de base pra cada base. Eita. Entendeu, né? Tem um vídeo pra fazer a blusa, um vídeo pra fazer a calça, a saia e a manga também. E ainda assim, seguindo todas as regras do método, tem coisa que não encaixa no meu corpo, por mais que tenha sido feito com a minha medida. Mas eu já decorei o que que eu tenho que mudar naquele negócio pra ficar legal pra mim. Então o que que eu fiz? Eu fiz a base com as minhas medidas, beleza, tá pronto. Eu olhei e achei umas coisas estranhas. Por exemplo, o ombro naquele método de modelagem é muito gigantesco pra mim, porque eu tenho um ombro pequenininho, estreitinho. Então eu já olhei e sabia que tava estranho, mas eu falei, não, vou seguir o que o método está dizendo aqui, cegamente. Aí fiz a base toda. Passei pro algodão cru, dando a margem de costura, costurei, encaixei no meu corpo, fui pra frente do espelho e falei, o que que eu tenho que mudar nessa jota? Aí já comecei pelo ombro. Tinha que tirar dois centímetros, aí beleza, decorei, é sempre dois. Então toda vez que eu vou fazer uma modelagem, eu já tiro dois. Lá no meu canal, conforme eu vou mostrando as interpretações de modelagem a partir dessa base, eu não falo isso pras pessoas. Eu não falo que eu tiro dois. Mas não é porque eu esteja escondendo o jogo. É porque talvez pra aquela pessoa eu não preciso tirar dois, né? Você tá seguindo o método, né? Isso. Então não tem como eu passar uma alteração da alteração que só é feita no meu corpo. Eu já tenho que entender que aquela base vai talvez ficar boa no corpo da pessoa, porque alcança muitas vezes o padrão de alguns corpos, não alcançou no meu ombro. Mas pode alcançar no ombro da pessoa. Então assim, a gente tem que analisar. Até quando a gente faz uma base com as nossas medidas do zero, pode não ficar tão certo assim. E é por isso que a gente continua estudando modelagem para sempre, né? A gente nunca para. E toma método novo. E tem outra coisa também a respeito do piloto. É que muitas vezes você olha uma modelagem, uma peça, você vê fotos na internet e você acha lindo. E depois no teu corpo não vai ficar legal. Já aconteceu comigo assim, de eu achar maravilhosa aquela peça, aquele vestido e depois pra mim não ficou legal. Então se você tiver esse trabalho de fazer o piloto, muitas vezes ali você já sabe não. Já não gasta o seu tecido preferido. Porque senão você vai pôr o seu preferido lá, é mais uma frustração. Porque muitas vezes o acabamento ficou lindinho, o capricho ficou lindinho, deu tudo certo. O teu zíper nunca tinha dado certo, aí naquele deu. Ai, que maravilha. E você vai pôr a peça e não ficou boa pra você. Não faz, não ficou bem pro teu tipo. Sabe como é, né? Às vezes tem uma calça que você acha muito bonita nos outros, mas pra você não dá. E como quem faz a própria roupa, costura devagarzinho, porque mais fácil e mais rápido seria comprar na loja, né? Vai lá e compra, pronto. E como a gente tem esse gosto de fazer ali devagar, curtindo os processos, a gente tem essa chance aí de analisar o nosso corpo e acertar mais no modelo. Porque tem modelo que não beneficia a gente. Mas se a gente comprou, né? O máximo que a gente pode lamentar é pelo dinheiro gasto. Mas se a gente fez, olha quanto trabalho que deu pra fazer uma peça que no final das contas não era o modelo certo pro tipo de corpo da gente. Então a peça piloto ajuda nisso também, né? Exatamente. E é uma chance da pessoa costurar, treinar, né? Sim, um treino a mais, com certeza. Pois é, olha aí. Quanta coisa dá pra aprender com a peça piloto. E também dá pra aprender com os erros. Quando a gente não faz dela, quando a gente não faz uma peça piloto. Ah, que arrependimento. Dependendo do modelo. Mais uma vez eu falo que dificilmente eu faço a peça piloto. Assim, é realmente uma coisa muito especial. Talvez tivesse evitado alguma dor de cabeça. Alguma vez que eu utilizei o desmanchador não precisaria se tivesse feito uma peça piloto bem caprichada. Pois é, eu faço muito quando tem decote. Porque eu sei que minhas costas são tortas. Então, decote, peça piloto, monstrinho, com certeza tem que ter um monstrinho. Agora, mais um errinho de costura. Que a gente faz demais. É um erro de iniciante. Que é escolher modelos muito complexos. A gente já falou um pouco disso aqui, né? Mas por que a gente é assim? Por que a gente tema com aquele modelo que tem um monte de recorte, tem um bolso e um monte de enfeite. Dá um trabalho pra costurar. E a gente acaba se frustrando, né? Não é à toa? Sim. Pois é, olha. Eu acho que faz parte do ser humano mesmo, né? A gente nunca tá satisfeito com o que tem. Você já tá dominando uma técnica ali. Você já faz aquele zíper lindo. Aprendeu a fazer casinha de botão e pá. Agora você quer o quê? Uma blusa cheia de recorte. Pois é. E no final das contas a gente tem orgulho até de uma roupinha simples que a gente faz. Não vai ser uma peça mais elaborada que vai dar assim tanto mais orgulho. A não ser que você já esteja ali na caminhada deixando de ser uma costureira iniciante, passando por um nível intermediário. Aí sim, talvez uma modelagem, um modelo mais complexo signifique ali uma conquista, né? Um desafio pra você que você venceu. Mas se você ainda é iniciante, se você fizer várias peças igualmente fáceis, igualmente simples, aquilo já vai aumentando ali a tua autoestima, te dando autoconfiança. Então não é jogo. Você logo ali no início, tão no começo de tudo, encarar um modelo muito complexo, achando que é isso que vai te passar segurança, autoconfiança. Nossa, consegui fazer. Às vezes não. Às vezes pode te frustrar. Então fazer vários facinhos, né? Pode ser uma vantagem. Mas assim, eu sempre falo também nos meus vídeos, pras minhas alunas, que você tem que sair da zona de conforto. Isso é importante. Porque é difícil você saber a linha de quando você vai deixar de ser uma costureira iniciante e vai se tornar uma costureira intermediária, né? Não tem, assim, um diploma que alguém te tem e fala, passou. Então você tem que se aventurar um pouco. Talvez você possa ir devagar, né? Talvez você corte o gazar também. É, eu acho que vai demorar um pouquinho mais, né? Mas é sempre importante você sair da zona de conforto. Você não vai escolher, vai fazer um vestido de festa, né? É super forrado, cheio de detalhes e decote nas costas, tal, se você é iniciante. Porque a chance realmente de você se frustrar é muito grande. Agora, passe, deixe de fazer aquela regatinha que você já domina, que você já costurou pra você, pra sua mãe, pra sua irmã, você já vendeu três, tal. Você já domina. Passe pra uma coisa um pouquinho... Vá pregar manga, agora. Vá fazer alguma coisa que precise de botão. Gola, punho. Exatamente. Carcela. Aí, vai devagar, né? Vai no seu tempo, mas só que saia da zona de conforto. É um erro também, eu acho, você ficar estagnado. Os dois extremos são problemáticos, né? Ou a pessoa exagerar demais na complexidade dos modelos, ou ficar acomodada na simplicidade daqueles modelinhos de sempre e de sempre. Ah, menino, tô falando que costura tem a ver com o quê? Com o emocional da gente. Mas é autoconhecimento puro. Como é que é? Não pode, né? Sim. Eu acho que é por isso que costura tá entrando tanto assim... Eu acho que entrou na moda, voltou a moda, não voltou? Voltou, tá muito em alta. E por isso que eu sempre falo também, às vezes, assim, chega alguém conversar comigo e fala Ah, eu tô com medo de me aventurar, montar um negócio, porque talvez o mercado já é saturado, né? Eu falo, mas nem pensar. Cada pessoa que entra, cada pessoa que ganha um sucesso, que se destaca de alguma forma, ajuda todas nós, em todos os campos. Desde quem faz costura artesanal, quem tá montando a sua marca, quem quer costurar só pros filhos, ou quem tem um final no YouTube, ou quem tem um ateliê que ensina a costurar, né? Na sua cidade. Quando uma pessoa dessas atinge um sucesso, todos nós somos beneficiados. Então, eu sempre estimulo muito, porque tá em alto esse nicho, e vai aumentar ainda mais. Porque essa busca pelo voltar mais a si mesmo, né? Saber de onde vem as suas peças, de onde vem a sua comida, e essa parte colaborativa, e isso tá muito em alta, e a costura entra diretamente nisso. Então, tá muito legal pra gente. Você acha que tem a ver com isso, né? Eu acho que tem também a ver com a exclusividade das roupas. São várias coisas. Esses fatores que você falou, todos eles, essa questão de olhar pra dentro de si, de fazer por si, né? E de conhecer o próprio corpo, e também os próprios sentimentos, porque a costura mexe com a vaidade da gente, quando a gente não consegue fazer uma coisa. E também com a vaidade da gente, quando a gente acerta na roupa, e quer desfilar com ela por aí. Com certeza. E a pessoa que não se sente, não se sente dentro do padrão, não consegue comprar uma roupa do jeito que gostaria, costura em casa e consegue acertar pra si mesmo, meu, não tem. Não tem quem pague. Não. É muito legal. Agora, por exemplo, pra presente de professor, coisa assim, isso não só na costura de roupa, né? Quem faz artesanato também. Mas, pra mim, eu consigo comprar tecido muito barato aqui na minha região, né? Então, às vezes, com 10 reais, eu consigo costurar uma blusinha super charmosa. E é um presente muito barato, se for pensar só pelo valor que eu gastei. Sim. Mas presentear alguém com uma peça que você fez, tem um significado. Verdade. Que também fez mais valorizado. Verdade. Tanto pra quem faz, quanto pra quem recebe o presente. Como é que pode, né? Eu acho também que esse mercado do fast fashion aí, das roupas muito rápidas, mal feitas, ou então, assim, com uma data certa pra acabar, porque a moda vai acabar antes da roupa acabar, né? Antes da roupa definhar a moda, já saiu de moda. Sim. E a gente fica enjoado. Às vezes, a gente vê umas roupas que entraram na moda, a gente acha legal, mas aí você abre o Instagram, é só aquilo, só aquilo, só aquilo. Você nem comprou a sua roupa, você já enjoou daquela roupa. Você nem tem, mas você já enjoou de tanto que viu. Então... Às vezes, eu sinto assim, eu vejo uma roupa no Instagram, começa a aparecer, geral, assim, pras blogueiras de moda, tal, aquela roupa começa a aparecer, e eu não gosto. Só porque tem pra todo mundo usar. Eu consigo ver tanto, e de tantas formas diferentes, que daí eu começo a gostar. Como é que pode? Esse fast fashion começa a enfiar tanto o goela barra da gente, que a gente acaba se familiarizando, gostando de coisas que nem seriam o nosso gosto. E por um curto de tempo, né? Mal deu tempo que você se acostumar, acabou. Como é que pode? Ah, que raiva isso que dá. Hum, não gosto. Porque vai se enfiar uma coisa, que você, a princípio, não queria, aí quando você passa a querer, tchau, querida, vamos à próxima. Próximo da fila, é bem assim mesmo. Bem assim. E costura, dá pra gente essa autonomia, essa mistura toda de sentimentos. Eu acho que tá na moda, vai continuar na moda, costurar, não só o desfile que se faz, mas cada um costurar a própria roupa. Que demais, cara. Sim, eu vejo muita criança interessada, assim, me chegou por mensagem, às vezes, esses pais falando assim, ó, minha filha de 9 anos, minha filha de 11 anos, tá interessada em aprender a costurar. E às vezes, assim, o que mais me encanta, a própria criança escreve um e-mail. Que legal. Esses dias, uma criança veio falar comigo, eu, a princípio, achei que era trote, assim, sabe? Porque, muito ajeitadinha, e achei que era trote. Aí, peguei, e ela falou da mãe dela, deu o e-mail da mãe dela, escrevi pra mãe. Pura real? Ah, eu achei apaixonante, assim. Gente, que demais. ter esse interesse que vem surgindo, quanto o apoio que os pais, que já são de uma geração, onde costurar é uma coisa vista com maus olhos, né? Ninguém queria costurar, dá esse apoio. E a pessoa tá fugindo do tablet, né? Que criança é essa? Que não quer um smartphone, que é uma máquina mecânica de costura. Sim, incrível mesmo. É, precisa ter filha menina. Se bem que menino também, menino também se interessa. Aqui em casa, eu tenho dois, né? Eu tenho um menino e uma menina. Ela tem muito medo de se furar com agulha, ela morre de medo. Então, ele tem mais interesse. Ele costura mais. que demais. É assim, só aquilo que realmente interessa pra ele, né? E durante dois minutos e meio, acabou-se assim. Sim, chega. É. Que demais. Aí, eu quero. O meu marido falou pra mim, que quando ele era criança, ele costurava as roupas dos bonecos dele. Ele vai me matar, que eu tô falando isso na internet. Não sei, ele costurava as roupas do Rambo. Ah, mas é muito legal. Caramba, muito demais. Porque sobra um retalhinho da mãe, da tia, a minha tia costurava, né? Sempre sobrava um retalhinho, e eu pegava pra fazer algumas, algumas coisas pra boneca. E minhas calças não tinham gancho. E eu não entendia por que que dava errado. Ficava tudo enrugado ali na barba. Mas depois eu cresci e aprendi. Nem sabe, mas lá dentro da gente já existe, assim, desde criança. se a gente já tá voltado pra alguma coisa, né? E era isso. Era isso mesmo que eu queria fazer. Que bom que agora você entendeu o gancho. Agora eu entendi como é que funciona. Nem sempre eu acerto, viu? Mas agora eu entendi. Ainda erro, ainda erro no gancho. Faz parte. Quem não errou nunca não vai poder entrar na conversa. Pois é. E quando a gente erra, 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 insiste em costurar de cabeça quente, que é o nosso próximo errinho aqui da vez. Quem que nunca fez isso? Sim. Costurar de cabeça quente. A gente não percebe que tá nervosa, né? Só falar, quero acabar, quero acabar, tem que entregar isso. E nunca dá certo. E agora essa semana? Não, eu tive uma experiência essa semana. Eu, na over, na overlock, fazendo ela com, normalmente eu trabalho ela com três fios, mas eu coloquei quatro. E aí, tive que passar tudo, tal, quando ela tava perfeitinha, porque é um trabalho, né? Deve passar todos os fios, tal, arrebentou. Passei tudo de novo, arrebentou. Mas que égua? Limpei, peguei meu pincel, limpei, 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 arrebentou. Cada vez que você vai arrumar ela, vai alguns minutos. Sim. Aí eu já tava quase batendo no marido, já, né? Marcando a máquina pela janela. Sim, porque alguém tem que pagar o pato, né? Sim, por favor. Falei, não, chega, vou largar isso aqui, e chega, não dá, hoje não dá mais. No outro dia, sentei e passei, e funcionou. E foi de primeira? De primeira. Então, isso acontece. Saber que, tem gente que costura pra relaxar, né? Que tá com a cabeça, quente, que tá com problemas, mas aí, normalmente não são problemas relacionados à costura. É, é. Você tá com problema no trabalho, ou tá com problema familiar, ou tá com alguma coisa te incomodando, e faz da costura uma forma de aliviar isso. E tem gente que só vai costurar quando tá relaxado. Tá bem, tá zen, tal, e aí vai lá sentar pra costurar. Eu tenho um meio termo, assim. Eu também, eu também acho que tenho, é. Sim, eu às vezes tô super bem, penso, ai, que vontade de costurar. Ah, que maravilha. Sim, e às vezes tô chateada, e realmente encontro na costura ali uma fuga. Eu só não posso tá chateada com o próprio trabalho de costura. Exatamente o que eu ia falar. É, isso aí. quando o gazar ali tá te embolando, aí não é hora de você costurar. Taca fogo no gazar, pelo amor de Deus. Taca fogo. E a gente tem que entender isso, né, é, saber que não dá. É uma questão até de respeito com a gente. Esse era o, o próximo tópico aí, que é um erro que a gente comete muito. A gente tá falando de costura, mas também tá falando dos nossos sentimentos aqui. E a gente tem que respeitar a gente. Se você vê que não tá rolando, e se você tá se estressando com aquilo, a gente não pode ficar ali insistindo. Às vezes a gente cobra muito que as outras pessoas respeitem a gente, né? Ai, tem que me respeitar, respeita meus limites. Aquele patrão que cobra de você, ou que não deveria cobrar, um prazo mais rápido do que você pode cumprir. E você cobra que o patrão te respeite. Mas e quando a gente se desrespeita, né? Também é errado. É, mas é muito mais fácil a gente se desrespeitar, né? Muito mais fácil a gente, nós somos o nosso próprio algoz, né? Nós mesmos somos o nosso bem feitor e o nosso algoz, né? Todo mundo sabe o seu lado que não quer contra si, mas todo mundo também é a pessoa que, se for pra falar mal, ou fazer uma coisa errada com você mesmo, ou com a tua saúde, com o que for, nós somos os primeiros a fazer com a gente mesmo, né? Pois é. Então, realmente é importante. Pra vida, se você... É difícil pra quem leva a costura como realmente um trabalho. Às vezes, esses dias eu vi num grupo ali, uma pessoa que pegou 3.500 camisetas pra costurar, e tinha um período curto ali pra costurar, e ela falou, ai, nem que eu vire à noite, nem que eu, né, largue outras coisas, eu vou dar conta desse trabalho. Porque a gente precisa também alimentar a casa da gente, né? Pois é. E quantas vezes a gente sacrifica, às vezes, um horário de almoço, um banho, um banho que só vai tomar uma da manhã, né? Sim, então, você tem os teus prazos, e tem os teus compromissos que você tem que honrar. Então, tem vezes que é difícil você se respeitar. É muito fácil a gente falar, né, em respeito, mas, às vezes, no dia a dia, na tua vida, não é fácil isso acontecer, e todo mundo entende isso também. Mas acho que tem que ter um equilíbrio. É, a gente tem que olhar pra dentro da gente, né? Sim, equilíbrio, acho que é a palavra-chave de tudo, assim, não adianta você querer dar o teu couro agora, e aqui, sei lá, um ano, você tá precisando não poder mais costurar, tá com uma escoliose, ele que não te deixa mais costurar. Pois é. Aí acaba perdendo tudo de uma vez, porque eu não soube distribuir, né? Eu não soube equilibrar. E é uma questão mesmo de se entender, né? É, e você se analisar, e conseguir ter essa possibilidade, né? Digamos que você tem que entregar um projeto, você se comprometeu a fazer um vestido pra uma pessoa. Faça isso com antecedência, né? Se programe pra que você não precise chegar no último dia. Louca! É. Daí você não tem opção. Daí se tua máquina pode arrebentar o fio mil vezes, e você não vai ter escolha. É, tem vezes que a bicha entrenca. Não, eu mesma já fiz, assim, eu tinha um vestido pra ir, numa formatura da minha irmã, e no sábado de manhã eu fui costurar pro vestido, pro sábado à noite. Ai, que desperta. Não, muito. Quase não fui na formatura. Mas depois fui. Ele acabou ficando torto, assim, esse vestido é histórico lá na escola também. Ai, as costureiras. Tanto perrengue, né? Não, e até a gente que tem mais experiência, também tem muita coisa nova. É. Que a gente vai desenvolvendo e aprendendo. Então, eu nunca tinha costurado paetê. E resolvi fazer aquele vestido de paetê. Forrado todo, blá, blá, blá. E começou a dar problema. Aí também eu aprendi uma coisa muito séria. Porque também tem coisas que a gente só aprende na hora que dá errado, e depois consegue ensinar pros outros de forma certa, né? Outra frase minha é deixa que eu erro aqui pra vocês não precisarem errar aí. Verdade, é verdade. E aí o vestido, ele tava com o caimento perfeito, já tava certinho, ele já tava com a saia presa, e eu fui colocar o zíper invisível na lateral. E esse zíper deu errado, e eu tive que desmanchar. E esse zíper deu errado, e eu tive que desmanchar. E na décima vez que esse zíper deu errado, já não tinha mais como salvar o tecido, eu tive que cortar. Só porque o que aconteceu? Uma cava ficou menor que a outra, né? É, é. E eu não tinha como ajustar do outro lado, porque como ele já tava forrado, já tava com a saia presa, não tinha o que fazer. Ah, mas eu uso ele torto mesmo. Que bom, bota o cabelo assim por cima, né? Eu uso sempre o cabelo. Ah, não, eu sou quase carequinha, cabelo curto. Cabelo curto, né? Não tem cabelo que resolva. Mas daí, o meu esposo, eu provei, daí ficou pronto pra eu ir na festa, né? Aí você perguntou, o que que tá errado aqui? Vê se você consegue achar. Não, na frente tava ajustadinho, ajustadinho. Ele é atrás, ele é um pouco nadador, assim, né? O decote. Ah, sei, sim. E na frente certinho. Aí eu, me olhando no espelho, assim, o Paulo falou, olha, acho que tá um pouquinho torto aqui atrás, deixa eu arrumar pra você. Quando ele colocou o decote bem no meio das costas, aqui na frente ficou... Não entortou. Entortou completamente. Eu falei, não, peraí. Foi aí que eu vi que tava, que deu uma diferença tão grande. Caramba! Fui com ele do mesmo jeito. Porque isso também, tem coisas que só você... É um erro ali, é um defeito, te incomodou pra valer, e só você percebe, né? Ninguém mais vai perceber. Ninguém tá procurando, a verdade é essa. Exatamente. Mas você, pra você foi uma coisa tão ruim, assim, um sentimento ruim, uma coisa que deu ruim ali, e que você bate o olho naquilo, você só enxerga aquele defeito. Ah, eu sou assim também. Só olho. O meu olho vai direto. Seleciona, né? O olho da gente seleciona o pior pra poder decorar, pra poder fixar ele ali. E se for no do outro, você arranja, desculpa, você fala, não, nem dá pra ver, eu só vi porque realmente você me mostrou. É. Acontece. Agora, se for no teu, aí você quer cortar o próprio pescoço fora. É, olha aí, mais uma vez, a gente mexendo aí com o nosso emocional diante da costura. Não, e fica mais uma dica daquela sobre perfeição, né? Que o feito é sempre melhor do que o perfeito, e que não deixe esse perfeccionismo paralisante te impedir de costurar. Porque todo mundo erra na vida, viu? Até as costureiras que você talvez siga por aí, falar, nossa, admiro muito a fulana, a costura dela é maravilhosa, ou então a sua tia, a sua avó, qualquer pessoa que você tenha como referência, ela também erra, viu, querida? Sim. Ela também faz besteira, faz coisa errada, já deixou a coisa torta passar, pode ter certeza. Não tenha dúvida, porque nós somos humanos, né? Faz parte. É. E tudo bem, a gente aprende, a gente tira a graça, tira a salade. Exatamente. E acho que quanto mais tudo bem estiver, maior sucesso você vai ter no corte e costura. não que você tem que fazer uma coisa relaxada, né? Não é isso que eu estou dizendo. Isso, isso mesmo. Muito bem entrado. É, não, está bem longe disso, você tem que cada vez caprichar mais e cada vez se aprimorar mais e essa necessidade vai surgindo conforme você vai desenvolvendo e conhecendo mais coisas, conhecendo técnicas, vai surgindo em você cada vez uma necessidade maior de fazer muito bem feito. Mas, quando você está no início, você vai errar. Então, não permita... E a gente tem que se perdoar, né? Exatamente. Não permita que isso te paralise. Então, acho que a gente concluiu aí uns bons exemplos de erros a não se cometer, a repensar. E agora eu vou fazer o arremate do nosso programa. E para o arremate do programa de hoje, a mensagem que fica é que costurar vai muito além de um ofício, assim, que pode até parecer mecânico a princípio. costurar atinge as estruturas emocionais da alma da gente, dentro da gente, em lugares que a gente nem podia imaginar. Ele mexe com a nossa ansiedade, com a resistência, desafia a nossa vaidade, testa ali os nossos limites, mas com o tempo a gente vai dominando a máquina, vai dominando a técnica e principalmente a gente vai dominando a gente mesmo. Faça questão de costurar, costurar faz bem, vai com calma que vai dar tudo certo, porque na vida se vive cada dia, um dia de cada vez. E na costura é assim também, um passo de cada vez e assim a gente segue em frente, todo mundo junto e vai dar sempre super certo. Eu quero agradecer demais a presença da Diana aqui no nosso episódio. Muito obrigada, Diana. Foi muito bom conversar com você, muito querida. Muito obrigada, eu que agradeço. Eu sou fã do seu trabalho, eu acompanho também, não tive oportunidade de dizer lá no início, mas fico muito feliz com essa aproximação. Fiquei feliz demais. quando a gente pensou em você aqui para o podcast e o Júnior me apresentou, falei, caraca, é agora? Agora eu faço amizade com essas pessoas que eu estou querendo conversar faz tempo, porque na internet a gente tem que se unir, uma pessoa colabora com a outra e todo mundo sai ganhando, a nossa audiência também sai ganhando, porque as pessoas têm oportunidade de aprender, cada pessoa ensina de um jeito diferente. Para um público diferente, eu gostei demais de conversar com você, deixe os seus contatos para a galera te achar, como que o povo faz para te encontrar aí nesse mundão da internet. Então, meu site é escoladecosturar.com.br e no Instagram eu sou arrobaescoladecosturar e no YouTube você me encontra por Diana DeMarc. Tem muito assunto de costura, tem assunto de empreendedorismo, tem... Eu sempre tento trazer de uma forma leve, com risada, com piada, porque eu acredito que a gente pode unir o lado bom da vida com tudo que a gente tem que aprender. Então, pode passar lá para conhecer meu trabalho. Isso, e ainda tem paródia. E ainda tem paródia. Muito legal. Eu quero agradecer a todas as nossas ouvintes por ter estado aqui com a gente nesse programa. Muito obrigado pela companhia de vocês sempre aqui com a gente e até o próximo podcast. Você ouviu a Rádio da Costureira, o podcast da moda sob medida. Produção House Rádio AGT ponto com. Rádio AGT AGT AGT